Música Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente está aqui no shopping Para andar de correr bom Ou smart balance Ou esquerdo eletrônico, você chama do que você preferir Mas então vai ser super legal E eu vou gravar tudinho pra vocês E se você é novo no canal, se inscreva E já vai deixando o like pra gente começar o vídeo Vamos lá? A gente vai andar aqui nesse shopping Porque ele pode, a gente falou com segurança Porque a gente já tinha ido em outros Que não podia, mas a gente vai andar aqui Na velocidade de uma pessoa normal, né? Gente, eu estou andando devagar Porque o cara falou que não é pra andar muito rápido Música Música Oi gente, a gente encontrou com uma seguidora Oi E ela está de tênis de rodinha Ah, está todo mundo de rodinha hoje Qual o seu nome? Letícia Ah, legal E é uma fofinha, gente Como é que é o nome de vocês? Da Linda Tayona Que lindas Música 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 Bom gente, eu estava andando de overworld Mas agora a gente deu uma parada aqui Pra... Nessas cadeiras aqui de massagem Então vamos lá Eu vou botar dois minutinhos Só fui uma vez E é bem legal E eu estou com várias amigas A Lari está aqui E a Manu e a Milena estão lá Então ela vai enchar isso aqui Vai fazer massagem aqui E aqui atrás também Música Senta, falou Ela foi? Foi Não foi? Ah Não, pra começar a gente... Tá apertando o meu pé Tá apertando o meu pé Tá apertando o meu pé Agora peru Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cara da Lari Ai, ai Ai, ai O Lari Tá me apertando Fala aqui nos comentários Se vocês já foram ou não tem vontade Qual é a sensação? Parece que tem gente soltando aqui atrás Qual é a sua sensação? Parece que é uma coisa dela Mas tem alguém soltando aqui atrás Eu acho que a gente que precisava, né? É, também acho Acabou 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 Ai, gente, é muito bom Gente, acabou E agora minha mãe vai Eu vou gravar a ação dela Vem, mamãe Minha mãe resolveu ir Vai, mãe Tá nervosa? Então A gente resolveu ir Porque afinal de contas Quem fica cansada é a mamãe A gente é que merece Então vai Tia Sheila, você vai? Vou, né? Fazer o que? Ah, a tia Cecília também E a tia Adriana também A gente merece Eu vou relaxar E aí, mãe? Ai, meu irmão Dá vontade de... O tio Heitor vai Em vez da tia Carla Ele vai Ai, meu irmão Chega dói E aí, tio Heitor? É bom, pô É igual a massagem lá de casa É, fica dando pancada Ai, tá esnobando na nossa cara Não Se a Adriana não está relaxada Como é que ela não relaxada? Ih, tá incorporando Muito bom Eu quero uma dessa em casa Para continuar se divertindo comigo Escolha um dos vídeos E se você ainda não é inscrito no canal Clique na minha foto Beijos alegres e divertidos para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau